Olha aí o acampamento, bichinho! Eles estão quase dormindo! Ainda não! Desculpe! Não deu pra segurar! Eu tinha medo dessa ouvida! Ainda não estão todos dormindo! Alto lá! De onde vem esse grito horrível? Vou acordar todos os trabalhadores! É muito legal, né? Esse negócio está botássico! Valeu, menina! Funcionou, né? Quando elas se deitarem de novo, solta outro grito! Essa vai ser a noite mais longa que as ouvidas já tiveram! Amanhã ninguém vai ter disposição de cortar nada! Vocês vão ver! Ai! Ai! Ai, você me cutucou! É claro! Assim você sabota melhor! Cuidado com os guardas! Alto lá! De novo esse grito horrível! Assim a gente não consegue dormir! Que coisa! Assim! Passamos a noite sabotando o salvo! Voltamos pra casa de madrugada! A bonafonetista já não conseguia gritar mais de tão pouco! Ai! AAAAAAAA! Tchau, tchau.